Pra começar, quem vai colar os tais caquinhos do velho mundo? Por quem vai? Pátrias, famílias, religiões e preconceito, quebrou não tem mais jeito. Agora descubra de verdade o que você ama, que tudo pode ser seu. Se tudo caiu, que tudo caia, pois tudo raia, e o mundo pode ser seu.